Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos aqui com Warrior's Journey É um novo jogo idle que tem na Congregate Ele... 6.500... quase 6.500 pessoas jogaram e está com 3.43 Isso é muito alto É, pois é Então ele foi criado pelo 6 Bit Under Né, um nome até que legalzinho E vamos ver, então aqui tem seus status, trainer E está bonitinho né, o background é bonitinho Ah, tem um negócio aqui, né Então falou que para começar tem que fazer aqui Ah, oxi Ok, menos um, menos um Ele falou também que quando chegar na barrinha verde 75% Quando chegar em 75% você pode atacar automático Ou seja, você tem a mecânica manual e a idle A idle é deixar 100% e o manual 75% Acho que o intuito dele foi realmente deixar mais voltado para o idle Esse aqui eu acho que nós vamos perder Parece que você precisa muito mais... É... você vai matando e volta para a cidade para se recuperar Né, então pronto, beleza Temos 2 de XP Uhum E 2 de ouro Aqui, ataque, dano... fica meio que piscando né Vida, amor de sustento, ok Speed 500 Ok Então vamos lá É... não dá para comprar arma Nem essas poções Então... If you're going to stage, 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 auto fight Ok Aham Ah, e nós estamos nos recuperando Aonde? Cadê a nossa... a nossa vida está aqui Mas ok Então vamos fazer o seguinte Eu acho que eu vou aumentar o ataque Pronto 2 Vamos lá Vamos ver Ok 2 de vida Aqui vão demorar o que? Estágio 2? É Assim É a versão 1.0.0 Se eu não me engano esse jogo foi lançado ontem ou hoje Né Na verdade eu não sei Eu só não quero baixar a tela Porque eu consegui encaixar ela direitinho aqui Ué Eu consegui encaixar ela direitinho aqui Eu não quero tirar Enfim É... Parece legal Parece legal Eu vou até aumentar aqui Um de vida e um... E a velocidade Vamos ver agora Vamos tancar muito mais Provavelmente o intuito agora é conseguir 10 de ouro Para poder comprar a arma Cada monstro é o XP As coisas não estão caras E ele tem uma média realmente muito alta Para um jogo que acabou de começar, tá? Realmente muito alta Isso é o que me chama a atenção Na verdade assim Estou gravando isso na segunda, dia 5 Né Esse jogo provavelmente Por todo jogo que você tem que lançar Ele vai lançar na... É... Daqui a duas semanas Enfim É... Nessa segunda Tem três jogos novos Que eu vi lá Um em texto Que eu não estou afim Outro que parece ser bem ruimzinho Que eu testei um pouquinho Eu falei Ah não, não estou afim também E esse aqui Que estava com uma... Com um rating, né? Com uma votação muito alta Então é óbvio que eu decidi trazer esse aqui Também parece um pouquinho mais... Um pouquinho mais legal Então beleza, ó Vamos lá Defesa e arma Ótimo Agora temos uma espadinha Menos oito Não só também Porque aumentamos o ataque, né? Então a cada dez níveis Como ele disse ali tem... É... Como é que é o nome? Tem o mini boss, tá? Ah, o cinza é a defesa? É isso? Porque eu vi que não tinha alguns monstros perdendo vida ali Eu acho que o cinza é a defesa Não sei, não sei Vamos ver Até o momento está muito fácil Ficou muito fácil Não creio que precisemos comprar a armadura agora Está joia Só no boss Provavelmente não vamos conseguir passar dele Ó, ali... Aqui a barrinha está branca Ó, beleza Pronto Chegamos no boss Legal que parece que ele fez toda essa... Eu sabia Eu sabia Eu sabia Ai Não, não vamos conseguir Então vamos lá Nove XP Vou aumentar mais ataque Mais um pouco de ataque E nove de ouro, certo? Então o que eu vou fazer? Ah, será que vai mudar a armadura também? Pronto Dez de ouro Armadura Ah, não mudou Mas tudo bem É... Ele é automático, tá? Ele tem uma opção ali embaixo da espadinha Que é lutar automaticamente Assim que você ficar full life Tá? Ou seja Pode deixar a background aí Legal, cara Eu sincero Bom, ainda não vou dar uma pontuação Mas eu já gostei já Pra mim já são quatro estrelas Já, pronto Né? É... Eu estou voltando em alguns jogos idle Pra ver se tem algumas atualizações Os melhores têm atualizações, né? Os... Os que precisariam de uma... De um polimento Que teria, assim Alguma coisa Maneira Conforme você fosse Desenvolvendo Eles param E é isso que eu fico meio chateado Apesar que não tanto, né? Porque senão teríamos Trezentos e setenta Idols para jogar Mas eu não ligo De ter muitos Idols para jogar Contanto que seja bom Qual é o problema, né? Que mal tem Mas tudo bem É... Mas assim Não deixa de ser chato, né? Tem muito jogo Que eu gostaria que tivesse Algumas atualizações Mas não tem E tem outros jogos Que eu esperaria Que tivesse Mais atualizações, né? Ou quer dizer Não mais Só que atualizações diferentes E não tem Ah, mas por quê? Ah... Tem umas atualizações assim Que o cara chega Depois de três dias Ah, eu corrigi Algumas coisinhas Adicionei isso aqui Tá, o que vai mudar no jogo? Não pra quem tá longe, né? Mas o que vai mudar no jogo? Nada Não é Aí você acaba matando Um pouquinho o jogo Não estou falando Que você precisa correr E você Meu Deus do céu O cara precisa desenvolver Extremamente rápido E ter uma criatividade Não Né? Mas você tem que saber Que também é o seguinte Você lançou o jogo Como teste Então, cara Dedique-se a ele Ah, mas eu lancei o jogo Mas eu tenho escola Geralmente esse pessoal É bem jovem Que faz jogo, né? Porque não parece Aqui na Complicate Ah, eu tenho escola Eu não consigo Então não lança Espera um pouco Entendeu? Porque assim É... Eu posso Eu não conheço Mas pelo que eu já vi Você A sua vida Pode mudar aqui Entendeu? A sua vida pode mudar Na Complicate Ah, mas por quê? Cara, porque você pode Criar um jogo E... E você tem a chance Ah, isso aqui é um Deathlight, né? Auto Fight E aí? É... E você tem a chance De... De ganhar dinheiro Com a Congregate Né? Então tem Tem vários joguinhos Aqui Que os caras ganham O concurso O concurso mensal É mensal, aliás Tá? Da Congregate E... E eles ganham Tipo Três mil dólares É uma coisa muito boa Agora imagina você Um brasileiro Lança um jogo Na Congregate Legalzinho E assim Não precisa ser Nada demais Vários jogos De plataforma aí Que não são tão assim É... Meu Deus do céu Tão Extremamente desenvolvidos Tem muita complexidade Eles ganham esse prêmio Cara, isso é legal Agora imagina nós Brasileiros ganhando Três mil dólares Via Patreon É... Via Paypal Cara Pelo brasileiro médio Contando em média Brasileiro que ganha Isso estatísticas Você sobrevive aí Cinco meses Em cinco meses Você consegue criar Tanta coisa Ou... Não vamos colocar Falar... Não vamos colocar Como criar Mas como... É... Aprimorar Entender Estudar Entendeu? Então você consegue Fazer muita coisa Então Tudo que basta É o pontapé inicial Pronto Tudo que basta É o pontapé inicial Se você tiver esse pontapé inicial Você consegue ir longe Se você não tiver Esse pontapé inicial Aí ficou um pouquinho complicado Né? Mas assim É... Tá aí aberto Eu não vou mentir pra vocês Eu queria desenvolver jogo Eu queria fazer Certos tipos de vídeo Eu queria fazer Dublagem Eu... Assim Não é que eu queria Não vou falar Não vou falar que eu queria Porque Graças a Deus Ainda estou respirando Né? Mas assim Eu quero fazer Muitas e muitas E muitas coisas Eu estou numa parte Da minha vida Eu acho que a maioria Sabe que eu sim Eu trabalho Do horário comercial Né? E... Eu não tenho O tempo total Pro canal Mas também reclamo Né? E... E... E assim Eu estou numa parte Da minha vida Que eu preciso Que eu quero fazer coisas Mas preciso fazer coisas Na verdade Isso se chama Ser adulto Você quer fazer coisas Mas precisa fazer coisas E se você não Colocar a necessidade Acima do querer Você simplesmente Não consegue E fica necessitado De certas coisas Então eu preciso Trabalhar Pra eu poder Fazer certas coisas E não vou mentir Pra vocês Se por algum acaso Eu conseguisse Aniquilar A minha Preguiça Né? Se eu conseguisse Aniquilar Minha preguiça É... Eu... Eu conseguiria Fazer muito mais coisas A preguiça É uma coisa Do homem Que eu vou te falar Assim, cara Do homem Claro, ser humano Né? Né? É uma coisa Que eu vou te falar Assim Ele é tanto Benéfico Quanto maléfico Ah, mas por quê? Como é que a preguiça Pode ser Benéfica? É... Um amigo meu Me disse Isso é verdade Se não fosse A preguiça Pode ser Entre aspas Ou propriamente dito Nós não teríamos Criado 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 Por exemplo Tecnologias Que facilitam A nossa vida Então Quando você tem Uma máquina De lavar É... Por exemplo É... Um robozinho Que limpa Sujeira Você não está Só pensando Na facilidade Mas você Ah, tô com preguiça Hoje De esfregar roupa Opa Tem tanque Na máquina Estou com preguiça De lavar roupa Porra É só jogar Eu disse Pô, tá É só jogar A roupa Na máquina Ah, mas depois Tem que pendurar Pronto Aí é uma preguiça Ó, você viu que A gente morreu E voltou no estágio Pois é Isso é uma preguiça Tá Isso é uma preguiça É... E... Temos que conviver Com ela Com ela Todo dia É... Diariamente Mas assim É... Eu gostaria Eu gostaria Muito De... Na verdade Assim Eu preciso De disciplina Eu tenho Muita disciplina Mas ultimamente Eu estou buscando Entender por que Que eu não tenho Tanto essa disciplina Né? Virou... Isso aqui virou Um divã Tá? Estou falando Algumas coisas Pra tentar mostrar Pra vocês E... Talvez vocês Também estejam Passando por isso Em que você Tem uma certa Rotina Ou não Né? Isso é mais Pra adulto Tá? Que você tem Uma certa Rotina Quer fazer as Coisas Mas Simplesmente Não tem vontade Eu tenho vontade Mas não consegue Procura ajuda Isso é ótimo Isso é ótimo Tá? E pras pessoas Pras crianças Jovens E tal Eu vou falar Duas coisas A primeira de tudo é Isso não vai dar em nada São palavras ao vento Mas por quê? Porque você é jovem Adolescente Você vai até concordar Mas você não vai agir Isso é Fato Né? Porque Não se escuta Adultos Ah, mas por quê? Porque chega uma hora Na nossa vida Que nós precisamos Falar Eu deveria Ter escutado Os meus pais Ou deveria ter Escutado Os adultos Mas enfim E a segunda Coisa é Aproveita Que vocês não tem Que pagar a conta Aproveita que vocês Não tem que trabalhar Apenas estudar ali Por seis horas Nem isso Quem estuda em Colégio integral Parabéns Você tá mais Na frente ainda Aproveite a infância De vocês Pra poder fazer Tudo que vocês podem Pra chegar na fase adulta E não ter que tirar O tempo de vocês Não ter que tirar O querer Pela necessidade Entendeu? É É legal Jogar Descansar Ficar ali De bobeira É maneiro É maneiro É legal Eu sei disso É por mim Todo mundo aqui Já foi criança Quem não é criança Todo mundo já foi criança Né? E não há controvérsas Olha lá Mas enfim Então aproveitem Aproveitem Escutem os adultos Né? Não sejam Não sejam Sejam Não sejam É É Sei lá Não sejam infantis Tá? Aproveitem E tudo isso Por causa de um joguinho Idol Olha só que maravilha Né? Pois é Porque eu comecei a falar Que eu não tenho tempo Enfim O jogo tá rodando Mas também assim Eu não teria muito o que falar Por quê? Porque não tem muito o que fazer Né? Por exemplo Aqui ó Nós pegamos algum XP Vocês viram eu aumentando Ataque e defesa Ali Tá Vou aumentar a vida aqui Por exemplo Né? E vou comprar armadura Então assim Vocês viram Que Ah One battle run Entendi Vocês viram que eu deixei aqui No autofight Certo? Deixa eu ver uma coisa É E pronto E vai rodando Então é pra deixar Background É a primeira versão Não tem muita coisa Mas eu achei muito legalzinho Se foi o cara Que fez essa arte Pô Eu achei que ficou muito da hora Nem vale a pena Vocês testarem aí Deixa no background Vai fazer alguma coisa Mas deixa aí Tá? Então pessoal Eu vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtida, compartilhada E inscrição No canal Fica caro com vocês Normalmente deixem Nos comentários O que vocês acham E vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima